Pergunta do baiano, as geleiras estão derretendo, você acha que novos vírus e bactérias poderiam surgir? Novos? Não sei, mais velhos, será que não pode ter vírus e bactérias que estão ali conforme essas geleiras derretem? Eles podem voltar? Doenças que a gente teve séculos atrás? Quem vai dizer pra gente se isso é uma baita treta ou não é a Ana e a Laura no nosso quadro Tem Ciência Aí. Em 2016, um surto de antraz, que é uma doença causada por uma bactéria, matou milhares de renas e contaminou dezenas de pessoas na Sibéria, causando a morte de uma delas. O curioso é que o antraz já tinha sido erradicado da região ali desde 2007, então não fazia sentido um surto assim do nada, por isso começaram ali umas investigações. Pois é, e a descoberta daria um filme? Uma onda de calor descongelou todo o solo congelado, o chamado permafrost, e descobriu uma carcaça de rena morta por antraz mais de 75 anos atrás. E o antraz na carcaça estava assim, pleníssimo, pronto para causar novas infecções. E assim como essa carcaça de rena estava lá enterrada no permafrost, existem milhares de outras e até mesmo corpos de pessoas que morreram das mais variadas doenças, como gripe espanhola, varíola e até peste bubônica. Suave, meu Deus! E a questão é, qual é o risco dessas e outras doenças acordarem como o antraz lá em 2016? O permafrost é uma terra que está sempre congelada, ou que deveria estar sempre congelada. Daí que vem o nome dela, perma de permanente e frost de congelada. A região que tem o permafrost fica aqui no norte da Rússia e no norte do Canadá, principalmente, perto do Polo Norte. No caso, esse buraco aqui é só desse globo, está não existindo no nosso planeta mesmo. Em alguns lugares, essa terra está congelada há mil ou até milhões de anos e chega a ter um quilômetro de profundidade. E o permafrost é gigantesco, tem uma região de 23 milhões de quilômetros quadrados. Você tem uma ideia, isso dá quase três vezes o tamanho do Brasil e se fosse um país, seria de longe o maior país do mundo. Ou seja, essa terra congelada fica numa região imensa. No permafrost estão presos alguns gases que causam efeito estufa, como gás carbônico, metano, metais pesados, como mercúrio, arsênico e até resíduos radioativos de bombas nucleares. Além de vírus, bactérias e outros micro-organismos. Muitos que a gente nem conhece. Por ser uma terra completamente congelada, ou seja, com temperaturas abaixo de zero, o permafrost é um ambiente perfeito para preservar vírus e bactérias por centenas e até milhares de anos. É um grande freezer a céu aberto. Cientistas conseguiram isolar vários micro-organismos de lá e a maioria deles ainda completamente desconhecidos. E muitas das bactérias ainda estavam vivinhas da silva. Uma das principais razões para isso é que muitas dessas bactérias são capazes de formar uma espécie de semente de bactéria. Uma forma que elas sobrevivem por anos quando não tem comida ali. Mas quando a comida aparece, essa semente acaba brotando e multiplicando de novo. Essas sementes de bactérias são chamadas de esporos. E foi assim que o antraz conseguiu reviver na carcaça de rena quando ela apareceu. Um ponto de preocupação importante é a resistência a antibióticos dessas bactérias. As bactérias congeladas em profundidades maiores que 3 metros nunca foram expostas aos antibióticos modernos. E mesmo assim, foram identificadas como sendo resistentes a vários deles. Isso não é lá uma grande novidade, porque antibióticos são feitos a partir de moléculas que já existem na natureza. E sempre vão existir diversas espécies de bactérias que são naturalmente resistentes a vários antibióticos. Sem precisar de humanos para isso. O problema aqui é que as bactérias resistentes do permafrost podem ter resistências diferentes das nossas de agora. E quando elas se conhecerem, podem trocar informação genética entre si e criar novas superbactérias. Ah, que bom, né? E aí, por outro lado, os vírus têm mais dificuldade de sobreviver por muito tempo, porque sempre precisam de uma célula para se multiplicar. Mas teve um estudo recente que recuperou mais de 1.900 vírus desconhecidos em um desgelo do permafrost na Suécia. Quase 60% desses microorganismos desconhecidos ainda podiam invadir células. E teve um outro estudo que identificou um vírus gigante de 30 mil anos atrás na Sibéria. E ele ainda era capaz de infectar novas células. Nossa, esse roteiro apocalíptico da vida real tá... tá uma loucura. A gente ia vender pra Hollywood. E uma das estratégias usadas por vírus para se adaptar a situações ruins é se esconder dentro do DNA das células que eles estão infectando. Inclusive, essa é a estratégia do vírus do HIV e também do vírus da herpes, aquela que aparece na boca. E a cada nova ferida não é uma nova infecção, e sim uma reativação do vírus que tava escondido dentro do seu DNA. A boa notícia é que o vírus da gripe espanhola não consegue fazer isso. A má notícia é que o vírus da varíola consegue, no caso. Muito bom. Ou seja, mesmo sendo menos resistentes que as bactérias, as condições do permafrost conseguem preservar muito bem os vírus. E eles têm estratégias pra se esconder nas células até encontrar um ambiente legal pra se multiplicarem. O que torna tudo ainda mais assustador. Só que por mais que a gente já tenha estudado esse solo gelado, a maioria das espécies de lá a gente ainda nem conhece. De qualquer forma, dá sim pra dizer, conforme o Ártico esquenta, os vírus e as bactérias que vão aparecer podem ser perigosos sim. Inclusive, podem causar mais uma pandemia. Mas não para por aí. Olha que bom. Um Ártico mais quente é consequência das mudanças climáticas, que estão deixando o planeta mais quente ao longo do último século. E isso vai causando derretimento das geleiras e o descongelamento do permafrost. Só que o derretimento, o descongelamento do permafrost vai liberar toneladas de gases de efeito estufa, que vão contribuir pro aquecimento global e causar mais descongelamento. Que vai liberar mais gases e mais micro-organismos em camadas mais profundas. E assim a gente vai entrando num ciclo que se autoalimenta sem fim. Quer dizer, na verdade, fim tem. E talvez o fim seja o quê? O nosso. Em termos de grandes epidemias, até dá pra considerar que hoje o risco é pequeno. Porque o Ártico não é uma região com muita gente e as poucas pessoas que vivem por lá geralmente não têm contato com pessoas de fora. O que limita bastante é o quanto uma doença pode surgir ali e se espalhar. Mas tem duas coisas importantes pra falar pra vocês sobre isso. A pandemia atual de Covid-19 mostrou pra gente que animais também tem um papel muito importante em pandemias. E aí com as mudanças climáticas, tem também mudanças no comportamento e padrão de migração dos animais. Que podem se contaminar lá no Ártico e espalhar doenças pelo resto do planeta quando migrarem. É. Bom, e a segunda coisa que eu tenho que falar é que esse é o cenário atual, né? Onde poucas pessoas visitam essas regiões. Mas vamos aqui imaginar um mundo lá 2100. Onde a gente falhou, né, em reduzir as ações pra diminuir as mudanças climáticas. E o oceano subiu 2 metros. É, que não é tão difícil de imaginar assim, né? Aí nesse cenário o planeta tá diferente. As áreas que antes tinham muitas pessoas morando agora estão debaixo da água. Ou seja, um monte de gente tá se vendo obrigada a migrar pra lugares onde antes não tinha ninguém. Como o Ártico. Tudo isso complica bastante as coisas e vira a receita perfeita pra novas pandemias. Por isso, além dos esforços pra tentar reverter a mudança no clima, existem também equipes de cientistas estudando os mistérios preservados nesse gelo. Fazendo grandes buracos no permafrost, chegando a regiões congeladas há milhões de anos. Tudo isso pra gente conseguir entender o que tem ali na região e se preparar. Porque se tem uma coisa que pode ajudar a humanidade a se preparar pro que vem por aí, é o conhecimento. O que eu fico pensando é como é que a gente vai explicar pra uma criança nascida daqui a 80 anos o que era o permafrost. Porque, pelas previsões, até lá de permafrost não vai ter nada. Vai ser tudo o quê? Defrost ou já foi um dia frost? Sem nada de solo congelado. Se você quiser fazer quase um permafrost em casa, um gelo que é muito difícil de derreter e fica extremamente resistente, a gente já ensinou a fazer o piecrete. É bem facinho e vai te surpreender.